Olá, bom dia! Dermato com fundamento novamente. Hoje eu vim falar para vocês sobre os bioestimuladores. Então, nós temos dois bioestimuladores, o ácido polilático e hidroxepatita de cálcio, que estão no nosso meio dermatológico há muitos anos. Então, os dois são materiais biocompatíveis e os dois são utilizados para melhora do contorno da face, melhora da qualidade da pele da face e também melhora da flacidez cutânea corporal. Então, nós podemos utilizar para melhorar essa região da face, tanto a região temporal quanto do contorno e melhorar essa região medial dos braços, a região medial das coxas, acima do joelho, abdômen, nádegas, onde começa, claro, pescoço, onde começa a aparecer a flacidez, geralmente após os 40 anos. Então, hoje foi a dica sobre os bioestimuladores. Eu agradeço a atenção de vocês e um grande abraço!